E aí eu entro na pauta principal do dia de hoje, reforma tributária. Eu estou na equipe do presidente Lula, ao lado do ministro Haddad. Estamos num esforço concentrado para, depois de uma pandemia que deixou muitas sequelas, tentar minimamente organizar o orçamento e as receitas no Brasil. Não está fácil, o cobertor está curto, falta combustível para os tanques mais essenciais como os tanques sociais. Precisamos atualizar a merenda escolar seis anos sem reajuste. Precisamos colocar para funcionar os 10 bilhões de reais que estão no orçamento para construir casas populares para quem ganha principalmente na faixa até um salário mínimo e meio. Precisamos repor e correr atrás do prejuízo. Mas o orçamento está cada vez mais curto. Imaginem como está a vida dos prefeitos e das prefeitas. Porque o pacto federativo no Brasil é perverso. Ele é equivocado. Desde a Constituição de 88, cada vez mais, o Congresso Nacional tem atribuições para os municípios e não desconcentramos os recursos públicos. Eles ficam concentrados na mão do governo federal. Ora, o governo federal não tem responsabilidade de fazer escola, de fazer creche, de colocar remédio no posto de saúde, de garantir emprego e renda. É na porta do prefeito que a população bate.